Fala torcedor rubro-negro, se você não quer perder nenhuma notícia do furacão em primeira mão, se inscreva nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às notícias do Atlético, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. O presidente do Atlético, Petraglia, revela propostas por Vitor Roque, e se vai liberar, ou não, o jogador para o Mundial, da categoria. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Atlético, que postamos por aqui, obrigado. O presidente do Atlético, comentou ao furacão Live sobre a existência de uma corrida pelo atacante, não temos condições de pagar o que os europeus pagam, já recebemos ligações e ofertas, mas ainda não chegaram no nosso número, está muito longe ainda, declarou Petraglia, titular e um dos artilheiros. Vitor Roque foi um dos destaques, da seleção brasileira sub-20. Agora com a vaga para o Mundial da categoria, existe o debate se o jogador será ou não liberado pelo furacão, de acordo com. Petraglia, Vitor Roque, sim será liberado para atuar na Copa do Mundo sub-20, ele volta, já na terça-feira, dia 14, a expectativa é que em seguida ele seja convocado para o Mundial, Roque, fará algumas partidas pelo furacão, e vai para o Mundial sub-20, que irá acontecer, entre 20 de maio e 11 de junho. Vitor Roque deve ficar ausente do furacão por cerca de um mês, pela previsão do calendário, o jogador pode perder, dois duelos da fase de grupos da Libertadores, além de jogos das competições, nacionais. E aí torcedor do furacão, o Petraglia está certo, em liberar Vitor Roque, ou não, coloque nos comentários, fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.